O documento, chamado Comunique, contém 24 recomendações com foco em áreas como infraestrutura, transição energética, agricultura sustentável, comércio e transformação digital e tem o objetivo de enfrentar desafios globais, como a descarbonização e a redução das desigualdades. As propostas foram muito bem recebidas. Existia bem desde o início no objetivo nosso de que o B20 estivesse bem alinhado dos trabalhos do G20. Então, os objetivos de combate à fome e pobreza, agenda de transição energética, estavam no coração dos trabalhos do B20. Nós também fizemos alguns aprimoramentos no próprio processo do B20 para trazer um número menor de recomendações ao G20. Então, a liderança brasileira do grupo empresarial reduziu esse número de recomendações, colocamos um foco maior. Pelas redes sociais, o presidente Lula ressaltou que o diálogo do governo com sociedade e empresários gera empregos e move o Brasil para a frente. As sugestões do grupo serão discutidas no B20 Summit Brasil, em outubro. Essa é a primeira vez que as recomendações do setor privado são apresentadas de forma antecipada, permitindo mais tempo para análise antes da reunião final do Fórum Internacional, que será realizada em novembro, no Rio de Janeiro. Tratar temas da emergência climática, transição energética, descarbonização produtiva, o desenvolvimento de rotas tecnológicas decisivas, como é a inteligência artificial, como é a geração de energias renováveis, o biodiesel tem um papel-chave nisso, o hidrogênio verde, as energias de biomassa, as energias renováveis. É um trabalho muito bem feito e de repercussão internacional, uma grande plataforma para avançarmos no mundo na convergência, atração de investimento e questões de comércio, fortalecer organizações internacionais e principalmente combater a fome e a questão do clima, combate às mudanças climáticas. Obrigado. Obrigado.